O coração, se pudesse pensar, pararia. Animais de ouro que se alimentam de pão prateado. Amigo, amigo, se não és deste mundo, não deixes pegadas da minha memória. Animais de ouro que se alimentam de pão prateado. Sempre adorei sótãos. Também eu. Não sei porquê. Não sei, se calhar espaços fechados. Quanto mais fechado e mais remoto, mais a fantasia tem lugar, não é? Estás mais perto do céu. Exatamente.